Yorubatai 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 o simbú,п digitalizamos o sinistro e o comienzo e o comandamento e o comandamento e o comandamento e a palavra e o comandamento e a palavra e a palavra ali já está O que você descibe no направo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ou você está assistindo? Mas você está assistindo? Sim, vamos você pensar isso. Então, todos os bizes, vocês vão conferir o que você quer dizer. Vocês são os bivinhos. Pois é, porque você quer dizer, E quem pediria a� as원? Eu, temos que ser um Baudou. E a gente já viu muito mais. E quem diz o que? E quem conhece Crecule? É isso que você viu a menina? Mas que nem isso é incrível. É isso aí. Mas, você não sabe, eu quer dizer isso, é seu corpo, preencar. Isso aqui. Eu não posso te dizer que todos nós já estávamos. Eu pensei ahusam para apresentar alurua da família. Elas estão sendo ocultadas e orientadas para eles quando nos descanso. é que sim! não fica muita coisa porque o mundo não pensa que a gente está costando isso, e vai amanhã. Por exemplo, eles não têm que fazer a gente. Então quando as pessoas são pagantes, eles não estão aqui com a gente. Então as pessoas são pagantes. Quando eles falam assim, eles falam assim. Eles falam a gente, não acredito? Não acredito. Bem, eu vejo. Não acredito. Ele falam a gente, tem que ficaram assim. então elas não são iguais, mais elas não são iguais, desde que já quiserem dizer que elas dizem que DMV foi a honra no discurso, porque eu leur conheço, porque eles são iguais eles são iguais Nesse momento um que eu quero dizer aí é que eu vou ter essa ideia de que eu quando eu desistos eu vou te dizer que você está fazendo isso? você vê que eu quero dizer que ele quer dizer que ele está fazendo isso ele quer querer dizer que ele está fazendo isso Oh, meu Deus. Amém. 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 Amém.